Na cidade de Caratinga, um adolescente de 16 anos foi detido suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. As equipes da PM avistaram em um barraco, já monitorado por ser ponto de venda de entorpecentes, quatro barras de maconha e outras porções, 11 pedras de crack, 45 microtubos de pasta base de cocaína, cerca de R$ 229 e outros objetos. O jovem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil e após assinar o termo de compromisso de apresentação juntamente com uma representante, o rapaz foi liberado.